Será que existe alguém nessa vida que não tem problemas? Eu não conheço ninguém. Ao contrário do que muitas pessoas acreditam, problemas não são necessariamente coisas negativas. Podem ser apenas desafios para conquistar coisas melhores. Desafios são exercícios que a vida nos propõe. Um chamado para lembrar-nos daquilo que podemos ser, ter e fazer. Porque nós podemos aquilo que quisermos. Nós somos extensões da fonte criadora. E nós temos poderes mágicos dentro de nós. No entanto, para acessar esse poder, nós precisamos nos realinhar com quem realmente somos. Muitas vezes nós esquecemos isso devido a tantas crenças e memórias sabotadoras acumuladas em nossa mente inconsciente. Cada desafio que nós enfrentamos, seja com filhos, colegas de trabalho ou qualquer outra pessoa, é um exercício. E a vida está nos chamando para trabalhar aspectos da nossa personalidade que precisam ser desenvolvidos para que possamos viver uma experiência humana incrível. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu quero falar especialmente sobre desafios com filhos. Um tema que muitos pais enfrentam. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Vamos lá. Vou trazer algumas formas como você pode ajudar o seu filho a superar algum problema ou a conquistar alguma vitória. Por exemplo, imagine que o seu filho está em busca de um emprego ou precisa curar uma doença ou está tentando se libertar de um vício. Você pode fazer técnicas de lei da atração para ajudar o seu filho. É possível pedir algo em benefício de outras pessoas. O pedido não precisa ser somente para si mesmo. Mas existem algumas regras que precisam ser respeitadas para que o pedido funcione. Vou te ensinar como fazer uma cocriação para uma outra pessoa. Nós podemos ajudar a atrair coisas boas para os outros. A vibração que você emite vai ajudar a criar algo somado também ao que o outro já estava vibrando. É o mesmo caso da oração. Quanto mais pessoas orarem por você, mais coisas boas podem se manifestar na sua vida. E é claro que se a sua energia estiver positiva, o efeito das orações vai ser potencializado. Para conseguir fazer uma manifestação, uma cocriação para uma outra pessoa, o primeiro passo é você ser capaz de cocriar para si próprio. Se você ainda não domina a lei da atração, nem para si mesmo, você dificilmente vai conseguir fazer uma manifestação para os outros. Então, se você ainda não sabe como fazer as forças do universo realizarem os seus pedidos, A minha melhor recomendação é se inscrever aqui no canal e maratonar os vídeos, porque você vai aprender muita coisa para ser um expert na lei da atração. O segundo passo é você visualizar qual situação você deseja para essa pessoa que você quer beneficiar. Imagine que você queira ajudar um filho que está desempregado. Você não deve enxergar esse filho como um coitadinho, ou ficar toda desesperada porque ele está sem emprego. Não, você deve visualizar qual seria a situação ideal para ele. Bem empregado, satisfeito, ganhando bem, feliz, realizado. Você vai imaginar o seu filho sorrindo, tranquilo, contente, tendo dinheiro. Vamos imaginar agora uma outra situação. Uma mãe preocupada porque o filho está usando drogas. Ela não deve enxergar o seu filho como um fracassado, ou como um caso perdido. Não, ela precisa visualizar o seu filho saudável, limpo do vício, tendo uma vida direita. Ou imagine que o seu filho esteja com depressão, ou com uma outra doença. Você deve visualizar o seu filho curado, bem de saúde, feliz, tranquilo. Você deve visualizar a situação que você quer ver manifestada. E você pode também criar uma frase positiva para você repetir para si mesma, como uma afirmação sobre essa outra pessoa. Por exemplo, Filho, você é um abençoado. Filho, você é um sucesso. Filho, você é totalmente saudável. Você vai adaptar a frase de acordo com a situação que você quer ver manifestada? Faça as frases sempre no positivo e no presente. E nunca com desespero. Lá no treinamento Mestres do Universo eu falo muito mais sobre isso. O link está na descrição do vídeo. Imagine a situação da mãe cujo filho está usando drogas. Ela não deve dizer Deus, o meu filho está nas drogas, me ajude, eu não sei o que fazer. Não, ela deve mentalizar o filho saudável, limpo e deve pensar em frases que digam Filho, você tem muita força, você consegue superar. As frases devem ser no positivo e no presente. E você precisa ter muita fé e muita constância para repetir essa técnica todos os dias. Todos os dias você vai visualizar essa pessoa em uma situação melhor e você vai repetir frases para influenciar a situação do outro. Sempre com muita convicção de que vai dar certo. Você vai fazer a técnica já agradecendo a Deus. Agradecendo as forças do Universo por essa bênção. Te ajudar essa pessoa que é importante para você. Outra coisa que você pode fazer para ajudar o seu filho é fazer o Ho'oponopono com o nome dele. Por exemplo, vamos supor que o nome do seu filho seja Pedro. Você vai dizer Pedro, abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Faça o Ho'oponopono várias vezes. Sempre imaginando o seu filho sorrindo, tranquilo, com o problema resolvido. Faça isso todos os dias por pelo menos 21 dias para limpar os programas inconscientes. Os desafios não vêm para nos derrubar, mas para nos fazer crescer. Quando você ajuda o seu filho ou a sua filha, você também está trabalhando o amor em você. O Ho'oponopono é uma forma poderosa de enviar amor e receber amor em troca. Pratique com consistência e veja as mágicas acontecerem. Depois, não esquece de voltar aqui no canal para contar o resultado da técnica. Isso pode ajudar outras pessoas que vão assistir esse vídeo e que precisam de inspiração. Compartilhe as suas experiências e conte como essas práticas transformaram a sua vida e as suas relações. Eu acredito em você e eu estou aqui para te apoiar. Aqui no canal eu tenho outros vídeos para você atrair a realidade que você deseja. Assista a mais vídeos porque vale muito a pena. Vou deixar aqui a indicação de uma playlist, uma lista grátis para você clicar e aproveitar. Até!